Informação, vamos com informação, Odilon Corrêa já tá ao vivo comigo, é uma, um flagrante que vem chamando a atenção de todo o país, Odilon. Um motorista, recentemente a gente trouxe um caso onde uma câmera flagrou ali uma tentativa de assalto, mãe e filha, aliás pai e filha ficaram desesperados, e agora um novo flagrante aí do Rio de Janeiro, um motorista que gravou uma tentativa de assalto e teve disparo no veículo. É verdade Helder, olha, sangue frio principalmente do motorista da caminhonete importada, ele não teve o seu nome revelado, ele estava no bairro Caxambi, esse bairro fica na zona norte do Rio de Janeiro, apesar do susto, o que sobrou aí foi só um vidro trincado e o susto do motorista. Então, deixa eu relatar como foi o assunto, ele estava com sua caminhonete importada, aí dois homens de moto emparelharam e ele decretou o assalto. Anunciou ali o assalto, ele imediatamente começou a gravar com o celular, quando o assaltante percebeu que o carro era com o vidro blindado, ele ficou irado e disparou um tiro de pistola no vidro, bem na direção do motorista que gravou tudo, toda a cena. Em seguida, ele corre, sobe na moto do seu comparsa e os dois fogem do local. A polícia militar, apesar das buscas em toda a região, não conseguiu localizar os dois e eles estão aí à solta, preparados para fazer novas vítimas. Mas foi um grande susto que aconteceu no bairro Caxambi do Rio de Janeiro, registrado, viralizou, inclusive, nas redes sociais aí, essas imagens desse tiro ao vivo aí na cara do motorista, que se não fosse o vidro blindado, se o veículo não fosse blindado, uma fatalidade, uma tragédia teria acontecido aí nesse caso, é, Aldeira? O Dilon Corrêa, meu amigo, o proprietário dessa caminhonete, ele pagou para ver, né? Ele pagou para ver justamente se realmente a blindagem ia funcionar. Eu confesso para você, eu não sei se eu teria essa coragem, essa frieza para pegar o celular e filmar, acreditando que o vidro iria conseguir parar a bala. Eu acho que eu não teria, até porque a arma foi bem pertinho, ó. Foi bem pertinho do vidro ali, ainda bem que ele sobreviveu e o vídeo aí flagrou tudo, como os dois estavam de capacete, mas dá para ver rapidamente também os dois, as suas caras, né? As suas faces, tomara que isso ajude a investigação da polícia. Eu volto já com você, porque agora o caso chocante que vem de São Paulo.